O Globo Esporte vai para o intervalo, na volta a gente vai falar de Corinthians que está lá nos Estados Unidos se preparando para o torneio da Flórida, é um campeonato amistoso. Só que nesse meio tempo o Elias aproveitou para curtir o parque e as belezas de Orlando. O Globo Esporte volta já! O Corinthians está nos Estados Unidos para a disputa do torneio da Flórida e antes da estreia contra o Atlético Mineiro, o Elias aproveitou um tempinho para curtir o parque lá em Orlando. Se liga! Manhã chuvosa e fria em Orlando. Mas nada que atrapalhasse o trabalho de Tite. O técnico já definiu que vai usar dois times diferentes amanhã contra o Atlético Mineiro. A equipe considerada titular no momento vai disputar apenas o primeiro tempo. E ela terá Walter no gol, uma defesa com Fagner, Felipe, Gil e Wendel. Na frente deles, Bruno Henrique. No meio, uma linha de quatro, com Danilo, Elias, Rodriguinho e Malco. E na frente, o paraguaio Romero. Na parte da tarde, os jogadores fizeram um trabalho físico na academia do próprio hotel. Já Elias teve um compromisso diferente. Veio representar o Corinthians num desfile dentro do parque temático mais famoso de Orlando. No encontro com o principal personagem do parque, Elias, que levou o filho Davi. Os jogadores dos clubes brasileiros que estavam visitando o parque temático se encantaram perto dos ídolos. Maravilhoso, maravilhoso. Acompanhar o Corinthians em qualquer lugar do mundo é lindo. É emocionante. Ver o Elias e o Ronaldo, o ídolo, é emocionante. Remanescente do campeão brasileiro que vendeu quatro titulares, Elias confirmou que também recebeu uma boa proposta para deixar o Corinthians. Mas decidiu ficar. A gente pensa num todo, né? Acho que a seleção, a família, o clube que abriu as portas novamente para mim. Uma grande competição que vem por aí, que vai dar visibilidade. Isso tudo pede, influencia numa tomada de decisão. Uma decisão aplaudida pelo torcedor corintiano, que poderá continuar vendo o ídolo desfilar talento pelos gramados com a camisa do clube. E olha só, amanhã tem futebol ao vivo na Globo, Corinthians e Atlético Mineiro aceitam.